Ontem, um youtuber decidiu tentar a sorte de conseguir um iBuyPower holográfico de Cato Vista 2014. Hoje, o adesivo mais caro do CSGO, empatado com o Titan holográfico. Ele podia simplesmente ter comprado o iBuyPower holográfico e guardado na sua conta, esperando a valorização, mas ele decidiu comprar seis cápsulas do campeonato Cato Vista 2014. Cápsula essa que pode dropar o iBuyPower holográfico como adesivo mais caro. Existem duas cápsulas desse torneio lá de Cato Vista 2014. A outra pode dropar o Titan, que é a cápsula com adesivos Legends. Galera, essas cápsulas estão muito caras. O youtuber disse aqui no post do Twitter que ele finalmente iria fazer o desafio de abrir 100 mil dólares em cápsulas. Inclusive, tem aqui a foto do inventário dele com seis cápsulas. Sinceramente, ele deu uma exagerada no preço das cápsulas, já que para essas cápsulas juntas valerem 100 mil dólares, cada uma teria que custar 16 mil e 500 dólares. Mas, na realidade, o preço de mercado delas hoje é 12 mil dólares. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site para vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins. Um estoque milionário de skins de CSGO. Para você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas. Num site que oferece um preço muito melhor do que os sites competidores de trocas de skins. E com o link da descrição, com o código LUBINIO TRADE, você consegue 10% de bônus para a primeira compra ou troca no site. Então, pegando esse preço real aqui de mercado, 12 mil e 124 dólares. E multiplicando por 6, nós temos 72 mil dólares. 380 mil reais, vai, mano. Caraca, que número gigantesco. Isso tudo em uma live stream, velho, ele vai gastar. E foi então ontem, dia 6 de setembro, que ele fez uma publicação no Twitter convidando o pessoal para ir assistir a live dele no YouTube. Onde ele realmente já estava ali, prestes a abrir 6 dessa cápsula, 42014 Challengers. Eu cheguei a ver um pedacinho da live, uma live gigantesca, durou duas horas. Mas se a gente clica agora na live dele, eu acho que ele ficou com vergonha e ele deletou o vídeo. Eu consegui ter acesso a uma print stream. E no momento que ele estava fazendo live, tinham 300 pessoas assistindo ele. Sinceramente, pouco. Para uma abertura de quase 400 mil reais. Mais público, ele merecia ter, sem dúvidas. Mas não é um YouTuber muito famoso. Porém, ele é louco. É muito, muito raro acontecerem aberturas dessas cápsulas. Existem apenas um pouco mais de 100 cápsulas soltas no mercado. E esse é o verdadeiro motivo de cada uma dessas cápsulas estar custando mais de 60 mil reais. A sua extrema escassez. É muito, muito raro esse item, de verdade. Até porque esse item pode dropar esse adesivo. O mais caro do CSGO empatado com o Titan. Que já está alcançando um preço de mercado de 55 mil dólares, galera. Quase 300 mil. E apesar de a gente não conseguir ver a live stream, já que ele decidiu deletar. Estamos aqui no perfil da Steam dele e dá para a gente ver o inventário. E olha, manos. Nada de iBuyPower. Esses daqui foram seis adesivos que ele conseguiu. Manos, que prejuízo. Esse aqui foi o adesivo mais caro, mas para vocês terem noção. Ele não custa nem um terço da cápsula. Esse adesivo custa um pouco mais de 3 mil dólares, velho. E é uma cápsula bem traiçoeira. Tanto que ele só conseguiu um adesivo holográfico. Os outros cinco são adesivos comuns. E olha, fazendo uma conta rápida. Esses seis adesivos que ele conseguiu no inventário dele. Se ele quiser vender pelo preço de mercado atual. Ele conseguiria pouco mais de 6 mil dólares. O que não dá nem metade de uma cápsula, velho. Mano do céu. Ele gastou 72 mil dólares nas cápsulas. E conseguiu 6 mil dólares em adesivo. O que seria metade de uma cápsula. Meu Deus, mano. Ele perdeu muito dinheiro nessa brincadeira. Um prejuízo estimado de 66 mil dólares. Dava para comprar o iBuyPower holográfico. E ainda sobrava dinheiro para comprar uma cápsula. E tentar a sorte. Olha, Green. Sinto muito. Cara, seria épico se você tivesse conseguido um iBuyPower. Imagina se ele tivesse conseguido dois. Esse cara ia ter feito história. Mas a cápsula realmente não é tudo o que parece. Não sei por que ela vale 12 mil dólares. Na verdade, sei. A lei da oferta e da demanda. E muitos youtubers e streamers no passado, quando a cápsula não era tão cara, ajudaram a ir a valorizar o preço da cápsula e dos adesivos. Porque, um, dois anos atrás, era comum você ver alguém abrindo cápsulas de Katamista 2014 em busca do Titan, do iBuyPower holográfico. Hoje, é muito difícil. Porque, realmente, o preço das cápsulas está um absurdo. E o mais incrível é que, mesmo ele não tendo conseguido nada de lucro, ele acabou de fazer essa cápsula valorizar. Ou seja, por quê? Simplesmente, são seis cápsulas a menos no mercado. A cápsula acabou de ficar mais rara. A chance desses adesivos caros, como o iBuyPower, ser gerado, ficou ainda mais difícil. Então, naturalmente, o iBuyPower acaba de ficar, também, um pouco mais caro e raro. E essa, então, foi a história do youtuber que tentou pegar o iBuyPower, galera. Que decepção que ele deve estar sentindo agora. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Clica aí nesse vídeo que está sendo indicado para você. Se você ainda não assistiu, vai lá, confere. Deixa o like nesse vídeo aqui também. A gente se vê na próxima, galera. Tchau, tchau.